Não deve chegar ninguém. Informação sobre esse período da janela de transferências é de que o Corinthians entende que está com o elenco fechado para jogar de agora até o final da temporada. A intenção do clube é que não saia mais nenhum jogador. Eu já vou explicar, tem um jogador de saída, mas ele em tese seria o último e para chegar de contratação provavelmente ninguém. Fechou já a janela internacional, o Corinthians entende que aqui no mercado nacional não vai ter nem grana para comprar um grande jogador e nenhum outro jogador que interesse tanto, ou seja, elenco fechado. Mas eu vou falar agora de três negociações. Vamos começar pelo Fábio Santos. A situação do Fábio Santos é o seguinte, ele é muito bem avaliado internamente, inclusive além da parte dele como jogador no campo, um jogador que é líder do elenco, que é um dos capitães do time, que tem um ótimo relacionamento com a diretoria. Existe até uma situação extra-campo de que o Fábio Santos pode se tornar um dirigente do Corinthians após a aposentadoria. A situação dele é a seguinte, ele tem contrato até o final deste ano, já começou a conversar com a diretoria do Corinthians e o Fábio Santos tem interesse de renovar por mais um ano. A ideia do Fábio Santos é jogar até o final de 2023, quando acaba o mandato do Duírio Monteiro Alves e se aposentar. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que aguardar mais um pouco, mais para o final da temporada que eles vão bater o matelo, mas essa é a intenção do Fábio Santos e o clube já está ciente disso. Vamos ter que aguardar porque aí passa muito também pela comissão técnica. Outra situação de mercado, o Léo Nathel, informação que a gente trouxe com exclusividade aqui direto lá do Maracanã na quarta-feira. O negócio avançou com o Casabi, a equipe de Portugal, eu expliquei, que está sendo comprada, foi comprada em dezembro por um bilionário norte-americano, que inclusive está negociando com clubes da Inglaterra e tudo mais. Qual que é a situação? O Léo Nathel vai viajar para Portugal na madrugada de sábado para domingo, viagem já programada, passagem de avião comprada. O que deve acontecer? O Léo Nathel vai ficar lá por empréstimo de um ano, o Corinthians vai receber 500 mil reais. Eu já estou convertendo, é tudo em euro, mas eu já estou convertendo para facilitar. O Corinthians deve receber 500 mil reais e ele vai lá para ficar um ano por empréstimo com o Casabi pagando 100% do salário do Léo Nathel, jogador que não é de interesse nem do Corinthians nem da comissão técnica, que estão por aqui visto como muito bom negócio. E tem uma meta lá estipulada. Qual que é a meta? Depois desse um ano de empréstimo, se o Léo Nathel ter jogado 60%, no mínimo 60% dos jogos do Casabi na temporada, e nessa média ter feito média de 45 minutos, no mínimo, por jogo, o Léo Nathel será comprado em definitivo por cerca de 6 milhões de reais, já convertendo aí. E a outra situação é do Roger Guedes, o Corinthians foi sondado pelo Sporting de Portugal, e essa sondagem aí seria para, talvez, levar o Roger Guedes por 40 milhões de reais, 8 milhões de euros. O Corinthians já disse não, não tem nenhuma vontade de negociar o Roger Guedes nessa janela. Lembrando, o Roger Guedes tem contrato com o Corinthians até 2025 e o Corinthians tem 40% dos direitos dele. Enfim, elenco fechado, mas mercado agitado do Coringão. Michel, volto com vocês.